Ah, feliz ano novo! Que 2023 seja um ano de paz e muito sucesso para todos nós! Reconstruindo Ipsuit Town, parte 2! Bora, molecada, começar! Conta o seu like e seu apoio, mas antes, um pequeno resumo do que aconteceu na parte 1. Em 5 anos, pela primeira vez, entramos no top 8 da Inglaterra. Agora, nosso objetivo era manter a tendência e, claro, melhorar. E a nossa primeira contratação foi para o meio campo, para disputar a posição com o Lisieiro e Igor Jesus. Ex-promessa do Chelsea, carne e tchucu emeca. E para disputar a posição com o Djenepo, trouxemos a ex-promessa do Tottenham, Kai de Gornon, por 28 milhões. Com o Willems emprestado, trouxemos esse ala esquerda alemão somente para compor o elenco. E na mesma pegada, contratamos o atacante espanhol, Carri Caburu. E é mais um ano na Conference League. Galera, no último ano, batemos na trave e se a gente chegar na final novamente, na boa, eu vou querer jogar, mano. Eu vou tentar ser campeão aqui, porque o objetivo ano que vem, se eu pipocar no campeonato inglês, é chegar na Europa League. Dito isso, mano, com as nossas contratações, bora para o final da sexta temporada. O Manchester United vem destruindo aqui, mano, e se reconstruindo. Campeões novamente. Ficamos em sexto lugar, melhoramos uma posição em relação à temporada anterior. Eu acho que com essa posição é mais um ano na Conference League, né, mano? A gente está se estabilizando nesse time que disputa competições europeias, mas não melhora. Não é nem Champions e nem Europa League. Na FA Cup, que na vida real a gente tem um título, caímos nas quartas para o Everton. E se liga quem foi o campeão, mano. Huntersfield, mano. Meus parabéns. Olha aqui, mano, a camisa do Munier e do Moe. Campeão aqui da Carabao Cup foi o City e a gente caiu na fase 3 para o Blackburn. Galera, isso prova que, mano, a nossa vitória na quarta temporada foi na base da cagada e da raça. Na Conference League ficamos em segundo lugar, mano. Não foi primeiro, isso é feio. O Kluge foi o melhor que o nosso time. Com isso, então, a gente foi para a rodada preliminar. Tiramos o Apoel agregado de 4x2. Nas oitavas, tiramos Gil Vicente agregado de 6x3. Nas quartas, tiramos o Bixicta 5x1, mano. Na semifinal, tiramos o Bodo. E na final, vamos enfrentar o René da França. Na Primeira Liga, o KTF ficou em décimo primeiro, o Dijinepo em décimo terceiro. Então, significa que o Gordon não pegou a posição do Dijinepo, mano. O Dijinepo está aqui em décimo terceiro. Beleza, galera. Aliás, ele e o Enquetiá fizeram o mesmo número de gols, né, mano? Nas assistências, meu amigo Lisieiro fez 13 assistências. Foi o líder aqui do Campeonato Inglês. E olha quem é um artilheiro da Conference League. Enquetiá. Cliver ali também aparece em terceiro. Bora buscar esse título, mano. E está aqui o nosso time organizado pela visão geral, mano. Vocês podem perceber que Chukwemeca tem uma visão geral de 82. Então, na teoria, ele teria que estar no lugar do Igor Jesus. Porém, mano, no final dessa partida, eu vou mostrar pra vocês por que ele não é titular. O resto do meu time... Olha só, mano, o Justin Clarke. Evoluiu pra caramba. Alguns perderam o over, mas estamos preparados pra essa final. Bora ver se o Ipswich Town na sexta temporada conquista o seu segundo título europeu, mano. Vambora! E o primeiro ataque vai ser do René. Com o Terrier. Esse francês é bom de bola. Olha só, tocou no meio. Zalai tentou dar o bote. Vem chegando o René no primeiro chute! Não acredito nisso, galera. 1x0 pros caras, mano. No primeiro chute aqui da final. Meu amigo, mano. Finalzinho do primeiro tempo. Escantei aqui, galera. Pro René. Se tomar um gol no primeiro tempo, acabou já o sonho, logo. Olha só o Perico. Blanco. Tentou tocar. Sobou pra eles de novo. Terrier. Meu amigo Rossi faz milagre! Já vamos fazer duas mudanças, galera. Saiu de Ginepo entrando o Gordon. Saiu Liseira entrando o Chukwemeca. Bora, mano. Tentar melhorar esse ritmo no meio campo. E atacar os caras, pô. Incrível como a gente errou tudo que tentou, mano. Nessa final. Pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Não ficamos com essa bola, mano. É incrível. E vem de novo os caras. Capaz de fazer o segundo gol. Acabou o Rê. Ficou com ela. Já tá passando os acréscimos aqui, galera. Manda mais um. Pra Justin Cliver. Tá morto, mano. Cansado. Já passamos dos acréscimos. Se eu voltar essa bola, acabou. Olha só. Joga mais uma. Faz o gol! Vamos! Mais vivo do que nunca, galera. Vamos pra prorrogação. Epswitchdown. Segura o espanhol. Perde a bola. E é pênaltis. Será, velho? Será? Sou mais o nosso goleirão. Sou mais Agostinho Rossi. Bora mitar, mano. Até o FIFA sabe que o melhor batedor é que começa aqui os pênaltis. Só na seleção brasileira que foi diferente. E a gente que começa a série, galera. Com inquietinha. Enche o pé, meu filho. Partiu inquietinha. Caragolaço. Vamos lá. Vamos lá, Agostinho Rossi. Catimba. 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 Vamos! O espanhol Car... Caricaburu. Pra fora. Sério, mano. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Partiu. Bateu. Meio. Gordon. Bati no alto, meu filho. Partiu. Bateu. Defendeu o goleiro, mano. Dos caras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Rossi. Tio com o Emeca. Nossa, acho que foi muito forte. Joguei na lua, mano. Meu amigo. Wagner. Jogou pra caramba. Partiu. Bateu. Guardou. Capricha, Dyer. Por favor, mano. Bateu. Dyer gol. Se o Rossi não defender, mano, acabou. É mais um vice-campeonato da Conferência League. Meu coração dá bater no forte, mano. Gibbs White. Partiu. Bateu. Não acredito nisso. Cara. Mano. Bati muito mal os pênaltis e o nosso time sentiu o peso. Nos 90 minutos os caras jogaram melhor. A gente conseguiu um gol no finalzinho ali porque foi pressionando os caras, mas... Caramba, mano. Dois vice-campeonato nessa competição é dose, velho. Sexto lugar na Premier League dá o quê, mano? Conferência League ou Europa League? E quem levou a Europa League foi o Bayern de Munique. Caramba. É, René, a gente já sabe. Leipzig ganhou a Champions. Tá aí o relatório do nosso time na sexta temporada, mano. Mais uma vez vice da Conferência League. Minha surpresa é o Cláudio evoluindo bem pra caramba. De Genepo também. Era pra ser reserva nessa temporada. Achei que o Gordon ia tomar posição dele, mas não aconteceu. Ótimos números do Igor Jesus, só que eu gostaria que ele tivesse uma evolução um pouquinho melhor, né? Pelo menos três casinhas a cada temporada. O Liziero foi o líder das assistências e nem se fala, mano. Olha isso daqui. 16. O cara evoluindo... O cara vem evoluindo bem pra caramba. Agora, o Mitchell evoluiu cinco casinhas, tem uma visão geral de 77. E olha esse maluco, evoluiu dez casinhas, mano. Boa. Eu acho que, mano, vamos ver. Vamos emprestar de novo pra ver se eles evoluem mais. Nas regras que eu coloquei é que na sétima temporada a gente tinha que já ser campeão inglês. Eu acho isso muito difícil de acontecer, mas se entrar uma grana pesada, mano, é hora de gastar, mano, pra caramba. Em seis anos de reconstruir, no título de primeiro escalão, só a Carabao Cup. Quem sabe na sétima temporada a chavinha vai mudar. Vambora. A sétima temporada começou com despedidas importantes. Dijinepo foi para o Tottenham por 41 milhões. Obrigado por tudo. Mas era a hora do Gordon começar a evoluir. Não podemos atrapalhar o sonho das pessoas. E Lisieiro queria jogar no Mila. E por 50 milhões vendemos esse jogador brasileiro que veio livre de contrato pro nosso clube. Obrigado por tudo, você mitou aqui. Com 180 milhões em caixa. Era hora de dar um salto importante e finalmente chegar na Europa League ou Champions League no final dessa temporada. Eu falo isso porque estamos sim novamente na Conferência League. Três anos seguidos. Parece aquele filme, né? Que você acorda e repete a mesma coisa. Dorme, acorda e vai acontecendo, galera. Pelo amor de Deus. Mas pelo menos dessa vez vamos ganhar, mano. Duas vezes vi esse campeão aqui. Começamos a temporada contratando esse jovem jogador chamado Alex Cott, do Bristol City. Mano, uma visão geral de 86. Confesso que eu não conhecia esse moleque. Com o Gossens perdendo o over, trouxemos Merlin, que estava no PSV da Holanda. Um francês com uma idade boa e uma visão geral ótima. E promessa inglesa, Jacob Ramsey. Ele tem um irmão chamado Aaron Ramsey. E ele também estava no Aston Villa. E decidi comprar ele, mano. Só pra compor meu elenco aqui no meio campo. E pensando em contratar um goleiro reserva, trouxemos Arthur Peters. Ele estava no Lanús da Argentina. Pagamos quase 23 milhões por ele. E com o jogador espanhol Carri Caburu tentando ser titular, mano. A gente foi vender ele para o Wolves. Por 46 milhões. Um valor legal por esse atacante espanhol. Por lugar dele, trouxemos um cara com a mesma visão geral e idade. Jay Stunfield. Atacante inglês que estava no Atlético de Madrid. Confesso que, assim como o Alex Scott, era outro jogador que eu não conhecia. E estão aqui as outras negociações que a gente fez. Os entries a gente emprestou para o Chelsea. Visto que o Gossens ia virar o ala esquerda reserva. O Dyer foi vendido. O Cabaleiro também foi vendido. O que mais aconteceu aqui? O Williams. Mais uma vez emprestamos a molecada jovem para ver se evolui de vez. E vendemos também o Mary Pollock, que nunca teve oportunidade aqui. E finalmente decidimos dar a formação tática do nosso time nessa sétima temporada. Para abrir mais um espaço no meio, mano. Para ser com o Alex Scott, o Igor Jesus e o Chukwemeca. Que nem eu falei, bancando o Gordon aqui para ele evoluir. E quem perdeu a vaga na zaga foi o Bram Waithe. Mesmo assim, mano. O time segue forte para caramba. E esse é o nosso time reserva, tirando o Chukwemeca. Porque a gente não tem mais o meia central reserva. Cara, bancando aqui o Mitchell para ver se ele evolui para caramba. Tem 20 anos. Ele pode ser um dos titulares do nosso time. Será que novamente vamos ser finalistas da Conferência League e dessa vez ganhar, mano? O que vai acontecer? Bora para o final da sétima temporada. Seis jogos, seis vitórias na fase de grupos. Top demais. Fomos direto para as oitavas. Tiramos o Fenerbahçe. Fenerbahçe. Tiramos aqui nas quartas. Fomos eliminados. Nas quartas para o Schalke 04. Na semifinal o Schalke 04 perdeu, mano. Perdeu para o FC, SB, o Esteja Bucaresti e da Romênia. E a final foi o Benfica contra o Esteja Bucaresti. E o Esteja Bucaresti, mano, ganhou do Benfica nos pênaltis. Europa League foi do Bayern Leverkusen numa final alemã. E a Champions foi do Real Madrid, mano. Real Madrid destruindo e se reconstruindo. Chelsea chegou na final e, olha só, na semifinal eles tiraram o City, mano. Mas não foi o suficiente. E olha quem levou, mano, a FA Cup. O Aston Villa. Coitado do Aaron Rennes. Ele saiu desse time e o time foi campeão. A gente caiu na semifinal justamente para eles. Na Carabao Cup, olha só, final de Manchester. E o maior Manchester venceu. E mais uma vez, caímos na semifinal das Copas. E por que eu deixei a Premier League de último? Porque, galera, ficamos em quarto lugar e na oitava temporada pela primeira vez. Vamos jogar a Champions League. A Europa League não vem nenhuma vez nem se reconstruindo. E muito é por minha culpa porque a gente não ganhou a Conferência League. Mas vamos, ano que vem, estar na maior competição de clubes do mundo, galera. E com sobras em relação ao Manchester United. Dos rebaixados. Bora ficar de olho nos jogadores do Brentford, Notchwich City e Burley, mano. Que vai entrar uma grana pesada e se eles tiverem jogadores decentes, a gente pode contratar. Na artilharia da Premier League, o Enquetia, ele manteve a média. Ele sempre faz esses gols. Nunca foi artilheiro, mas tem uma média boa. Ficou em oitavo lugar. Justin Clarve em décimo segundo. Alex Scott na sua primeira temporada pelo nosso time. Ficou em décimo quarto. Nas assistências, aparece o Justin Clarve ali em décimo terceiro. O Enquetia foi o vice-artilheiro da Conferência League. Fica essa lamentação, né, mano? Que a gente não conseguiu ganhar esse campeonato. Enquetia foi o nosso artilheiro, mas Alex Scott, meu amigo, evoluiu bem e teve ótimos números. Justin Clarve de velho também veio evoluindo legal. Igor Jesus, a minha lamentação é que, mano, ele aumenta só uma casinha a cada temporada. Talvez na próxima eu terei que fazer algumas mudanças bruscas e ele pode perder a titularidade. Kyrie Gordon, mano. Vendiu de genebo pra esse cara evoluir e deu tudo certo. O moleque tá evoluindo. Beleza, até o nosso atacante reserva evoluiu. Merle tá evoluindo bem. O Ramsey uma casinha. O Mitchell, mano. Olha só, 20 anos de idade, evoluiu duas casinhas. Ele tem tudo pra eventualmente ser titular do nosso time. Gossen já tá se encerrando aqui no nosso time, perdeu muita over. O Cabo Rei nunca deu oportunidade depois que ele chegou nesse clube pro Ian Coltman. Zalá evoluindo bem. O Williams fica bugado. Parece que ele não evolui, mas depois quando ele vem, mostra o que ele conquistou. Tem bastante jogador aqui que a gente revelou e a gente pode, talvez, aproveitar ou fazer uma grana na próxima temporada com eles. Esses são os maiores overs do nosso time, galera. Bora pra oitava temporada. Oitava temporada ano de Champions League. Vai entrar, certeza, uma grana pesada, mano. Com 100 milhões a cada ano, a gente tava recebendo. Imagina agora que a gente vai pra Champions. Certeza que vai ser bem mais. Dois jogadores vão se despedir, mano. E um deles é bem importante. Aliás, os dois. Só que esse é mais importante de todos. Ele não quer mais estender o ano, galera. O Alton, o nosso goleiro que nos acompanhou desde a terceira divisão. Ele vai embora. E o Gossens, mano, que tá perdendo um over também. Obrigado por tudo. E importante... Cara, não tem nem o que falar. 100 adjetivos pra elogiar esse goleirão. Boa sorte. Ano que vem é a Champions. E agora eu posso falar, mano. Chegou a hora de construir a nossa dinastia. Olha o quanto de grana, galera. Não é hora de pipocar. Vou falar pra vocês meu plano de ação. É contratar um meia central aqui pra ser titular. Infelizmente, Igor Jesus, que nem eu falei, vai perder a posição. Zagueiros com a mesma visão geral perto do que o Maia e do Zalai. O Bran Waithe eu vou vender, mano. Porque ele tá, infelizmente, triste aqui com a situação. Com o Mitchell evoluindo bem, eu não vou contratar nenhum ponta direita. Mas eu vou contratar alguém pra ser reserva. Obrigar a posição com o Justin Klaibber, mano. Tem 30 anos, eu não sei se vai começar a aumentar a visão geral dele, vai diminuir. Alguém perto da visão geral desse cara, o time todo, por completo, fica com o elenco forte. E se sobrar grana, contratar mais um atacante. Porque se o Enquete ia machucar, mano, o Stanfield, eu acho que não dá conta do recado. O cara tá infeliz, mano. Ele tem uma visão geral mais alta que o seu jogador. Bora, mano. Fazer uma troca pau a pau, sem nenhuma enrolação. Mário Voscovich em troca por Branthwaite. Uma visão geral menor, porém, o outro tava infeliz no nosso clube. E olha o que eu achei livre no mercado. Pierre Caloulu. Francês de 29 anos com uma ótima visão geral. Branthwaite foi um dos rebaixados da última temporada e eu tô precisando de um reserva pro Justin Klaibber. Olha só, mano, as duas opções que esses caras têm. Stipe, Biewic, Croata, 26 anos, uma ótima visão geral. E com a mesma idade, com a mesma visão geral, o Romeno, Octavio e Popesco. Aqui, galera, é escolher, mano. E baseado no que eu mais amo, que todo mundo ama, que é a velocidade. Vamos pegar aqui Octavio e Popesco. E querendo retornar para a Inglaterra, oferecemos 45 milhões por Curtis Jones, que estava no Napoli. Mas ainda ele não é o meio campista que eu quero como titular. Quem vem pra ser titular e tem potencial pra ser um dos craques do nosso clube? Mais uma cria do Flamengo. Matheus França. Parça de Igor Jesus. O moleque estava na Roma e pagamos 70 milhões por ele. 25 anos, 85 de visão geral. O moleque vem pra Inglaterra no seu auge. Wolfende finalmente saiu do nosso clube. Obrigado por tudo. Foi vendido pro Brentford. Zentra foi vendido pro Frankfurt. Emprestei esse jogador e esse espicotadinho a gente vendeu. O Inlens não tem mais espaço. Nosso time tentando mandar ele mais 34 milhões por o Leon Delap. Atacante reserva aqui do Chelsea. Por esse valor, vai me sobrar 5 milhões. Vou conseguir fazer o salário desse cara e tudo certinho? Eu vou aceitar. Mas é que ele vai ser mais valorizado tanto no City como no Chelsea. Meu amigo, olha o novo Neuer Lee. Kevin Arnold. 20 anos de idade foi palado por 120 milhões. E tá aqui o nosso grupo na nossa primeira participação de Champions League depois de muitos anos. O Atlético de Madrid é o nosso maior desafio, galera. Mesmo assim, eu espero passar em primeiro e ver o que vai acontecer, mano. Bora pro final da fase de grupos. Só por curiosidade, na oitava temporada, Vinícius Júnior é o melhor do mundo. Ficamos em segundo lugar no nosso grupo. E claro que as duas derrotas foram pro Atlético de Madrid. A primeira, nossa primeira partida de Champions League nessa era moderna, perdemos de 4x1. E a segunda, pro mesmo time, perdemos de 2x1. Mas não tem problema. Classificados e nas oitavas vamos enfrentar o Leipzig. Queremos passar. A surpresa é esse time polonês que vai enfrentar o Bayern Leverkusen. Racon, meu amigo. Quanto tempo o Ipswich e tal não jogam mata-mata de Champions League, galera. Primeira partida das oitavas, o time dos caras também é forte. Olha só, 2x2. Tá tudo em aberto, mano. Scott fez o nosso gol e Justin Klaiver. Bora pro jogo da volta. Tudo já pode acabar aqui, mano, na segunda partida das oitavas. Mas não queremos isso. Olha só, mano. Boa! Cabo Rê, Gordo e Ketia colocaram o nosso time nas quartas da Champions League. Nas quartas já não demos sorte. Vamos pegar o PSG, galera. E, mano, olha esse racol, mano, da Polônia. Ele eliminou o Leverkusen e vai enfrentar o Benfica. O Mbappé continua no time dos caras. O Iazarbal também é o capitão. É um time forte, galera. Mas o nosso time tá, mano, tá muito coeso. Primeira partida na nossa casa contra esse clube francês, galera. 2 a 1. Zalai e Matheus França. O moleque que chegou esse ano já tá mitando. É simplesmente fazer o que vem fazendo aqui na temporada, galera. Bora ver se chegamos nas semifinais. Vamos! Matheus França decisivo. Merlin também estamos nas semifinais. Daqui a dois dias é o confronto das semifinais da Champions. E nessa partida de semifinal de EF Cup, eu vou ser obrigado a colocar o time em reserva, mano. Eles vão com os titulares, mano. Seja o que Deus quiser, o time em reserva também é bom, galera. Olha só, perdemos nos pênaltis. Ah, o que errou foi o camisa número 22 do meu time. O que é o 22? Tá bugado aqui, ó. Semifinais definidas. De um lado, Juventus contra Benfica. Mano, pare o duro. Do outro, Atalanta. Contra o Whip Street e tal. Atalanta eliminou quem? A Roma. O número 22 é o Aaron Ramsey. Por algum motivo o nome dele tá bugado. Primeira partida vai ser na Itália. E olha esse time da Atalanta. Eu não vou subestimar. Tem o Coelho. Cês tão ligado? Era o nosso zagueiro. Evolui pra caramba. Tem aquele Tese. Tem Camavinga. Tem Vlacite. Tem Gilhart. Atacante inglês que evolui pra caramba. O Rodri. Dia. Mano, na boa. É um time forte, galera. Vai ser paro e duro. Não estamos na final. Bora fazer um papel importante aqui na primeira partida, galera. Não fazer feio. Fazer bonito. Fazer bonito. Fizemos bonito. Se vencermos aqui em 151 anos de história, o Whip Street e tal pode chegar na sua primeira final de Champions League. E é isso que eu quero que aconteça, mano. Vambora. Oitava temporada. Vamos! 2x0 na final da Champions. E o que o Messi machucou? Ah, só sete dias, galera. E a final é contra o Benfica, que na semifinal ganhou nos perds da Juventus, galera. Olha essa final aqui, mano. Mas e na Premier League, mano? Será que finalmente aquela taça maravilhosa veio? Um simples empate contra o Leeds. O título em inglês é nosso. Só que se perder e o City ganhar, eles serão os campeões. Nós só que queremos a vitória. E é isso. Whip Street e tal. Enquetear. É gol. Olha só, tocando lindamente. Vem chegando o Whip Street e tal. Tocou mais uma e é gol. Tchuk. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Pela segunda vez na sua história, o Whip Street e tal é campeão inglês. A última foi em 1961 e 62. E o nosso capitão que saiu da segunda divisão, Rossi, vai erguer ela. Fica um pouquinho no forno, mano. Mas é isso. Campeões aqui da Premier League. E vamos com uma moral imensa para jogar a Champions. Vambora. Se não ganha, mano. O City já estava ali, mas fomos campeões na oitava temporada. Somente sete derrotas. A cada ano, o nosso time evoluiu. E agora, mano, fomos recompensados. E como vocês viram, né? Nas semifinais da F.E. Cup, a gente caiu nos pênaltis com o time reserva para cima do City. E eles acabaram sendo campeões. E para o mesmo City, a gente caiu nas quartas da Carabao Cup. E novamente, eles foram campeões. Enquetear na Premier League ficou em quinto lugar. E também, Alex Scott ficou em décimo segundo. Nas assistentes, Matheus França ficou em sétimo lugar. Cliven em décimo primeiro. Alex Scott em décimo quinto. O artilheiro da Champions League, galera, ao lado de Tibidi, que é do Benfica e Keteleari, é esse Odigar, mano. Daquele time polonês, que surpreendeu e chegou nas quartas aqui da Champions League. A Internacional que ganhou a Conference League para cima do Sevilla e se liga na final dessa Europa League, mano. Mano do céu. O Manchester City fez a tripla e se coroa. A diferença é que não foi a Champions, foi a Europa League e as Copas na Inglaterra. Para essa final, vamos de Chukwemeka, mesmo não evoluindo mais nada. Ele teve 11 jogos aqui na Champions League e um golzinho. E o rival dele, mesmo tendo uma visão geral mais alta, o Curtis Jones, teve 11 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Ah, mas ele poderia entrar no lugar do Matheus França. Não, senhor. Matheus França, dois gols, três assistências. Ele poderia entrar no lugar do Alex Scott. Sem chance. Dois golzinhos aqui na Champions League. Então sim, mano. Mesmo com a visão geral mais baixa, Chukwemeka ainda é meu titular. Eu comecei se reconstruindo no ano passado, literalmente. E vamos terminar aqui para abrir o 2023 com o pé direito. 1º de junho de 2030, final da Champions League, Ipswich Town. Bora buscar, mano. A sua primeira orelhuda. O céu é tão longe hoje, mas eu não posso perder essa orgulho de uma espécie de fome. Eu pensei que eu era capaz de encontrar o resto de nós. Você me deu a vida por me amando. Você disse que eu ia ser onde nós vamos tão longe. O Benfica tá tentando, galera. Que bote foi esse. Gordon. O canhotinha. Vem ele pedalando. Linda a bola pra inquietinha. Só chutar, mano. Só chutar. GOLAÇO! Aos 27 minutos. O Ipswich e tal. Sente o cheiro, mano, de ser campeão da Champions League. Gordon recebeu ela, pedalou e jogou uma bola na medida pro nosso matador, rejeitado por vários clubes, mas aqui ele brilhou e pode ser campeão europeu, mano. Oito anos aqui nesse reconstruindo. Vamos! A verdade é que o Benfica tá sendo um guerreiro, galera. Porque vendo as visões gerais deles, mano, eles chegam perto do nosso time. Eliminaram a Juventus, que era um time bem melhor. E agora, mano, o nosso time pode ser muito forte pra eles. Vem Gordon de novo. Escapando, galera. Olha só, mano. Meu amigo, o gol que eu perdi. O gol que eu perdi. Ipswich e tal. Escanteio. Jogou. Tira, Benfica. A bola ainda fica com o nosso time. Cabo rei. Jogou o Pachucu Emeka. Ele segurando essa bola. Olha só. Conseguiu escapar da falta. Jogou mais uma. Alex Scott chutou. Se salva, mano. Benfica como pode. Tamo martelando, galera. Curtis Jones aí ouvindo as instruções do Gerardi quando ele entrar. Subestimar eu não subestimo, não, galera. Mas olha a visão geral dos jogadores do Benfica. Não chega perto do nosso time. Bora, mano. Fazer o nosso papel aqui, pô. Ipswich e tal. Querendo começar o segundo tempo do jeito que terminou o primeiro. Alex Scott, meu amigo. Ele desliza pra caramba, galera. A bola sobrou pra enquetear, mas perde a bola porque dormiu. Nosso time tenta exercer a pressão. E aí que é perigoso, mano, o Benfica. E é aqui que eles chegaram, mano. Na final de Champions League. Duas entradas duras. E é amarelo, mano, pro Killman. Arrancou o Adson ali no meio. Faz parte. Sai Adson entrando o Kazimarek. E a nossa primeira mudança. Chukwemeka sai entrando o Curtis Jones, mano. Recebeu instruções do Gerardi. Vamos lá. Mais uma mudança. Alex Scott, mano. Cadenciando o nosso time. Vraentano. Igor Jesus, que tá nesse projeto. Desde a Championship a gente pode ser campeão com ele aqui em campo. 84 minutos, galera. Tamo segurando aqui a vantagem. Que o Man, não sei o que ele foi fazer, dá um bote errado. Olha o Benfica. Zalai cortou de novo. Zalai de novo ficou com ela. Zalai gigante. Que monstro. Vai enquetear. Faz o gol desse título, galera. Enquetear no meio de dois. Lutando. Voltou. 87 minutos. Vai acabar essa final, galera. O nosso time tá prestes a ganhar sua primeira orelhuda na oitava temporada. Vambora ganha essa bola. Na oitava temporada podemos ganhar essa orelhuda. Curtis Jones. Esperando a passagem de Justin Cliver. Olha só, galera. Pode ser mais um gol. O gol do título, meu amigo. Anota aí. Ipswich tá o campeão da Champions na oitava temporada. Pra encerrar, mano. Um projeto maravilhoso. Que jogada aqui em cruzamento de Justin Cliver. De um jogador esquecido para uma promessa perdida, mano. E essa é a história do nosso time. E essa é a história que o nosso time fez pra ser campeão aqui. Finalmente, galera. Conseguimos o doblete nessa temporada. Veio a Premier League. Veio a Champions, mano. Mérito. Parabéns pro Benfica. Com esse time chegar na final é pra poucos, galera. O nosso time fez o bom, fez o máximo e conseguimos ser campeões daqui. É, Justin Cliver, você é campeão de Champions League gordo, mano. Eu comprei esse moleque achando que ele não ia evoluir tanto. Evoluiu pra caramba, virou titular e fez o gol do título. E tá aqui o nosso Capitão Rossi, mais uma vez. O cara saiu da segundona pra ser campeão da Champions com o Ipswich e tal. Ergue a taça, galera. O clube já tinha a Europa League e agora tem a orelhuda, mano. Vamos, comemora aí, mano. Mais de sete anos de reconstruindo e ainda queremos mais. Com os times que a gente eliminou nessa edição, mano, nada mais justo, finalmente erguei a nossa orelhuda. E tá aí o relatório, galera, dos melhores jogadores da Europa, mano. Olha esse Alex Scott, meu amigo, jogando demais. E o Gordon, artilheiro que fez o gol do título, tá de parabéns. Pô, pesco aqui na simulação, mano. E ele tomou a vaga do Justin Cliver. Olha só, Justin Cliver mesmo evoluindo, ele jogou menos partidas. Porém, se você for ver ali, mano, na Champions o Cliver foi o mais decisivo, galera. Então, sim, fizemos certo ao colocar o Justin Cliver na finalíssima. Matheus França na sua primeira temporada aqui na Inglaterra. Meu amigo, olha o número de assistências. Perdemos o Lisieiro, mas chegou o Matheus França e nosso time tá top demais. A Champions League finalmente veio. Estou curioso pra saber o que vai rolar com esse time nas próximas três temporadas. Com tudo que a gente queria conquistado, mano, a gente fez algumas mudanças pra nona temporada. Ian Couto foi embora, obrigado por tudo, Ramsey e Igor Jesus. No mesmo Olympique de Marseille, pra onde foi o Igor Jesus, a gente trouxe Renato Martins, mano. Uma visão geral de 83, mesma coisa do Igor Jesus, porém com 23 anos. Pra reserva do Merlin do Weston trouxemos esse espanhol, Valentim Martínez. Uma visão geral de 83 com 24 anos e 50 milhões por ele. O resto das contratações e saídas foram praticamente pra renovar o nosso elenco, galera. Pra deixar o elenco cada vez mais jovem. Porque alguns já estavam batendo na casa dos 30, 33 anos. Em dezembro a gente colocou os jogadores para concorrer a bola de ouro. Mas, sim, galera. Não conquistamos ela. Foi de novo do Mbappé. Pelo menos renovamos o título aqui da Premier League com 10 pontos na frente do segundo colocado. Somente 3 derrotas. E olha só, mano, a gente não contratou nenhum astro, não. Só manteve o elenco principal e foi reforçando os outros setores. Porém, a Community Shield não veio. E nem a Supercopa Europeia. As duas a gente perdeu pro City. Incrível como a gente não ganhou nenhuma FA Cup em 9 anos, mano. Carabao Cup também não veio. Mas o Mundial de Clubes pela primeira vez veio, mano. Contra o Alta 1. Meu amigo, esse clube eliminou o Cruzeiro nos pênaltes na semifinal do Mundial. E a gente ganhou do Al Ain. Meu, o mundo também já era nosso pela primeira vez. Na fase de grupos, empatamos ali com o Napoli e fomos pras oitavas. Nas oitavas, tiramos o Atlético de Madrid. Nas quartas, mano, tiramos o Napoli 4x2 no agregado. Na semifinal, tiramos o PSG. E a final seria contra o Manchester City, galera. E se liga só, mano. Dessa vez eu deixei o computador, mano. Decidi quem seria o campeão. Eu não interferi em nada. Nenhuma substituição ou tática. E já no primeiro lance da final, parecia que eu já estava recebendo um choque de realidade. City 1x0. Haaland querendo ser campeão. O nosso time não jogava bola. E no segundo ataque do City na partida, o Haaland faz o segundo gol. 2x0. Uma final que praticamente o nosso time pode ser goleado. Mas qual é o lema do Whip Sweet então e do nosso canal? Lute sempre pelos seus sonhos. E no final do primeiro tempo, no escanteio curto. Gordon joga a bola para Jones. Jones procurando espaço. Jones tocando para alguém. Matheus Franca tocou para Jones que tocou de primeira e enquetear. Deixou 2x1. Um gol importante no final do primeiro tempo. Matheus França, no início do segundo tempo, joga a bola para enquetear. Que domina de um jeito estranho, mas faz um golaço. 2x2, mano. Essa final não estava definida. E não estava definida mesmo. O City tentou fazer o terceiro gol, mano. Pedro Gonçalves procurando espaço e o nosso time se defendia como pode. Num bate e rebate, a bola sobra para Nico que toca para Hakimi. Hakimi ginga, toca de um lado maravilhoso que sobra para Haaland, mano. Mais uma vez, o City estava na frente dessa final com o hat-trick do homem. O cara estava on fire. Quando eu achava que o nosso time não tinha mais poder de reação, em que tinha jogo para Merlin? Quem jogou para Matheus França? Quem devolveu para Merlin? O nosso lateral esquerdo passou o pé por cima da bola e serviu para Popesco, que ganhou a vaga de Justin Klaiver nessa temporada. 3x3, que final incrível. E a decisão foi para os pênaltis. E olha quem perdeu o pênalti do City. Wagner. Você se lembra dele na final contra o René que ele destruiu o nosso time? Pois bem. Mas Chukwu Emeca também errou. Estava tudo igual. Vitinha bateu o pênalti. Não pegou Rossi. Rossi perdendo o over. Possivelmente a despedida dele como goleiro titular. Justin Klaiver. Olha só que sangue frio. Barella, mano, contra Rossi. Barella chutou. O Rossi nem se mexeu. O meu medo do Merlin errar esse gol, galera. Mas ele foi lá e converteu. Se fudem o craque do City errasse. O Ipswich e tal seria pela segunda vez consecutiva campeão da Champions League. Mas mais uma vez, mano. Rossi ficou no meio e a bola não foi lá. Nas alternadas, Mitchell jogou também no meio aquela bola de segurança. E mais uma vez, estava nas mãos de Rossi ou no pé de Edwards. O Ipswich e tal poderia defender o seu título da Champions League na nona temporada. E isso que aconteceu, mano. Bateu no meio. Rossi foi herói com uma visão geral de 85. E o nosso clube, pela segunda vez consecutiva, foi campeão da Europa. Três títulos europeus. Um na vida real e duas aqui nesse reconstruindo. A história estava escrita. Praticamente esse reconstruindo já estava sacramentado. Na única vez que fizemos uma parte 2 de um reconstruindo, tivemos uma das maiores finais da história desse canal. E o pior de tudo, nem eu estava controlando. A máquina que proporcionou isso. E o Ipswich e tal, na nona temporada, pela segunda vez na sua história, é campeão da Champions League. Se eu simplesmente mostro o placar para vocês, mano, não seria justo. Eu roubaria de vocês o que foi essa final gigantesca. Por um golzinho em Ketia, não foi artilheiro aqui na Premier League. Galera, a gente ficou no quase aqui. Nas assistências, Alex Scott ficou também uma assistência atrás do Folden. Vencemos o Campeonato Inglês, a Champions e o Mundo aqui na nona temporada. Bora fazer mais uma, mano. A décima temporada. Olha os números dos meus jogadores, mano. Na questão de gols, o nosso time imitou. Nas assistências, nem se fala o Alex Scott, 19. Pô, penso que tomou a vaga do Justin Cliver com 11. Matheus França, mano. Que contratação. O Gordon, cara. O Gordon, que meu amigo. Ele foi derrar pênalti em final de Conference League para fazer gol do título na Champions, mano. Destruiu pra caramba também. E tá aí os outros jogadores, galera. Só que tem um porém, mano, pra décima temporada. Os jogadores mais velhos do meu elenco, como Rossi, Killman, Zalai, vão começar a perder over. E aliás, os dois primeiros já estão perdendo over. Na décima temporada, eu quero o jogador nosso vencedor de bola de ouro. E bora fazer algumas contratações pra fechar e se reconstruindo, mano. Daquele jeito. Que resumo maravilhoso. Bora pra décima e última temporada dessa maravilha. Você se lembra de Kevin Arnold, o sucessor do Neuer, que foi Palazzo? Contratamos ele aqui para o nosso clube por 140 milhões. A transferência mais cara do nosso reconstruindo. Pra zaga, não querendo mais ficar no Liverpool, trouxemos o brasileiro Adriano Gonçalves. 80 milhões por ele. E na minha opinião, saiu barato pra caramba. E o jogo ainda falando que a gente podia pegar ele mais barato ainda. Chukwemeca, mano, foi a sua despedida e ele acabou indo para o Atlético de Madrid por 51 milhões. E a minha última contratação desse reconstruindo. Quem será que é esse cara, né mano? Pavilha, Maric, 26 anos, uma visão geral de 89. 140 milhões por ele. 300 mil mais barato que o Kevin Arnold. Ele que estava no Leverkusen da Alemanha. Dezembro de 2031, Hora da Verdade, galera. Temos três jogadores concorrendo a Bola de Ouro e o Foden do City. Por favor, galera. E o melhor do mundo na décima temporada, mano. Pobesco, que na última ele tinha pegado a vaga do Justin Cliver. Eu tô feliz, mano. Mas eu ficaria bem mais feliz se fosse enqueiteado a vida. Mas obrigado, galera. O cara saiu da segundona do Brentford pra brilhar aqui no Ipswich e tal e no mundo. Começamos a temporada ganhando a Community Shield. Top. Dessa vez veio a Supercopa Europeia. Estava tudo caminhando bem. Porém, olha essa final de Mundial de Clubes. O Cruzeiro voltou novamente e dessa vez foi campeão mundial. Olha o nosso time. A gente caiu na semifinal e na disputa do terceiro lugar a gente perdeu pro Kaiser Schiffes. Carabao Cup do City. E pela primeira vez chegamos na final da Air Force Cup e perdemos nos pênaltis. Cara, não era pra ser, galera. Não era pra ganhar essa Air Force Cup aqui, velho. Não conseguiu em 10 anos. Não vai conseguir em 50. Tirando a Community Shield e a Supercopa Europeia, a única coisa boa aqui foi a bola de ouro do Popesco. Porque na Premier League, depois de dois anos seguidos, a gente não foi campeão. Mas não foi mal, né, mano? Terminou em segundo lugar. Por incrível que pareça, segundos no grupo da Champions League. Nas oitavas, a gente tirou o PSG. Nas quartas, tiramos o AZ nos pênaltis. E na semifinal, a gente caiu para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, que acabou sendo campeão pra cima do Tottenham. Depois de 10 anos, a diretoria tava sentindo que era hora de fazer algumas mudanças. O Enquetia não foi o artilheiro nenhuma vez nesse reconstruindo da Premier League. Mas, galera, bora dar parabéns, mano. Bora dar parabéns porque ele sempre manteve a média. O nosso capitão começou a perder over e, ainda assim, foi o artilheiro na temporada. Gordo continuou mitando o Hipopesco melhor do mundo. Fez 13 gols e 6 assistências. Até agora eu não entendi porque o Enquetia não foi o melhor, galera. A questão da visão geral deve ter influenciado. Matheus Flans continuou mitando ali nas assistências. E tá aqui o resto do meu time. Cara, números tímidos, né, pra um cara que é pra ser o novo Modric. Nenhuma molecada aqui da nossa base chegou a ser craque, né, mano. Achei que esses caras iam evoluir, iam mitar. Mas, infelizmente, se tornaram jogadores ok. Olha a visão geral do Rossi, mano, e do Zalai. Despenco aqui pra caramba. E tá aí os maiores overs do nosso time, mano. E vamos ser sinceros, a idade desses caras dá pra gente fazer um reconstruindo pra mais de... Até quando o jogo forçar a nossa aposentadoria, mano. Mas eu tô orgulhoso. De 10 anos aqui com o Ipswich Town. Praticamente esse time virou um grande e um gigante da Inglaterra. Chegamos ao final desse reconstruindo. Quero saber a sua opinião. O novo patch do FIFA Mania News vai ter as três divisões brasileiras. Então, me recomendo o time da segunda onda e da terceira onda. Aquele like. Feliz ano novo. Lute pelos seus sonhos. Abração. Tamo junto e... Tchau! 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 Essa foto vai pra cena do dia a dia! Tchau! Heart and soul Do it all My line If it's undefined I'll define it all E a foto pra sempre É o oficial O Zé Ficou Então capricha no sorriso Essa foto vai aparecer Do it all I know that we can Do it all